Muita gente tirou a manhã de sábado para vacinar contra a gripe. A Patrícia veio com filho de 4 anos. A gente tem sempre notícias de que está realmente tendo um surto de gripe na cidade. Então como a gente tem criança, a gente tenta se precaver. E até mesmo quem é do grupo prioritário e tem direito a receber a dose na rede pública, não quis esperar. A minha médica achou que deveria ser o mais rápido possível. Um dia eu vim trazer minha filha e eu aproveito e vacino junto. A notícia de um surto de gripe assustou a população. Esta clínica particular em Goiânia está lotada desde que abriu as portas neste sábado. Aqui tinham 500 doses da vacina que já acabaram com as senhas que foram entregues. Novas doses devem chegar a partir de segunda-feira. As doses estavam sendo vendidas a 130 reais. As senhas pararam de ser distribuídas pouco depois das 11 da manhã. Não tem mais vacina. Aí eu vou procurar em outro local ou deixar para segunda-feira. Tanto movimento já era esperado. Infelizmente a gente esperava que isso fosse acontecer. Como também, infelizmente, acredito que pelo fato da Anvisa ter atrasado muito a liberação das vacinas da rede privada, isso acaba levando a essas consequências. Goiás está entre os estados brasileiros que mais tiveram registros de gripe. Este ano, os vírus H1N1 e H3N2 estão circulando mais cedo. O Ministério da Saúde foi pego de surpresa e não conseguiu antecipar a entrega das doses. A previsão é que a campanha de vacinação comece somente no dia 16 de abril. A vacina da rede pública é atrivalente, diferente da particular. Tetravalente, que tem além do H1N1, H3N2 e tem influenza B, dois subtipos do influenza B. A vacina tem validade de um ano. É feita com o vírus morto, por isso é totalmente segura, não dá reação e nem tem o poder de causar a doença. Quem conseguiu tomar, está aliviado. Vim logo, trouxe a minha família e tomara que logo tenha doses para todo mundo.